De volta com o Ronda Geral e agora pra gente falar de música e como ela representa bem um momento. Quando a gente tá triste, o que a gente ouve? Uma música romântica, né? A pedida da vez. E quando a gente tá feliz, é só aumentar o som que a gente entra no ritmo, não é verdade? Sai dançando, sai comemorando. Olha, foi exatamente com uma melodia que o Bruno foi tocado. Ele era viciado em drogas e decidiu trocar o crack por um violão. E hoje, além de ter composições próprias, ele ainda leva a música pra quem também quer ter a vida mudada. Olha que história linda. A reportagem especial é da Carol Laranja e Alberto Pires. Cheguei a me experimentar o crack, cocaína, maconha. O momento que se tornou um vício pra mim foi no momento que eu não consegui, assim, mais deixar de usar todo dia, todas as noites, eu comecei a virar noites na rua, comecei a ficar agressivo, fiquei muito agressivo, não conseguia ouvir repreensão mais. Aos 15 anos de idade, Bruno conheceu o mundo das drogas. O vício tomou conta da vida dele por 11 anos. Ele chegou ao fundo do poço. Nessa idade, adolescente, é gente muito novo, quer status, né, quer dar apresentável a nossa galerinha, a nossa turma. E pra mim poder ter, tipo, um nome no meio daquela galera, comecei a fazer o uso de droga pra querer aparecer. Pra querer aparecer. E nessa idade, de 15, 16 anos, me perdi querendo aparecer como uma pessoa descolada. E isso acarretou muito sofrimento na minha caminhada. Quando tudo parecia não ter mais jeito, Bruno conheceu a música e se apaixonou. Uma única nota e um toque no violão fizeram a vida do cantor mudar para sempre. Sem clínica de reabilitação e sem remédios. Apenas com a força de vontade, fé e o amor à música. Então, o momento primordial que eu falo com as pessoas foi quando meu pai, né, meu pai sempre tocou violão, meu avô tocava sanfona. E meu pai, tocando violão, um dia me deu violão nas minhas mãos e me ensinou uma nota, né, eu lembro, foi o ré maior. Nesse momento que eu botei os dedos no braço do violão e fiz a nota, o ré, ali abriu um horizonte esplêndido na minha vida, né. Hoje ele dedica a vida à música, que acredita ser uma ferramenta de conscientização e que pode salvar muitas pessoas. Ele produz canções cristãs de vários gêneros. Na minha vida a música foi a salvação, né, foi um canal de libertação, de salvação. E hoje, pra mim, é como se fosse eu estivesse me afogando em um mar e a música fosse um cara que chegasse com um barco, estendendo as mãos e me tirando daquele momento de afogamento. Bruno já está livre das drogas há seis anos, mas ele já passou por momentos difíceis. Chegou a morar na rua por conta do vício, mas hoje passa pelos sinais e coletivos, não mais para pedir dinheiro, e sim para vender o seu trabalho. Além de CDs, Bruno grava músicas em pendrives e vende nos sinais. Quando o dia está, o sol quente, o dia bacana, a gente fica ali, né, conversando com as pessoas, abordando elas. A gente tem essa busca de atingir, assim, um número maior de pessoas, né, divulgando, trazendo alegria. Todo dinheiro arrecadado com a venda dos discos e pendrives é revertido para ajudar outras pessoas a se livrarem do vício. Eu já andei boa parte do Brasil, levando para as comunidades, para os grandes centros, essa ideia do auxílio. Às vezes a pessoa fala, mas auxiliar o dependente químico? É, porque tem pessoas que estão lá agora e que só precisa de uma forcinha, de um empurrãozinho, porque ela quer, ela já não aguenta mais, né. Então, assim, a gente faz essa rede, esse gancho, né. A música tem poder e atinge todas as idades. Ela transforma, desperta sentimentos, emoções e atrai pessoas. Agora eu vou falando aqui, eu mando improvisado, eu sou cria, cria, mano. Eu não sou criado. Como o Richard, que estava passando e a música chamou a atenção dele. O pequeno parou e soltou a voz junto com o Bruno. O Bruno, mano, ele é meu parceiro, eu conheci o Eli hoje, com o trabalho dele. Deus falando assim, mano, improvisado, ele está trabalhando e eu estou sendo trabalhado. Música é vida, ela é o caminho da salvação. Sua vez, Bruno. Linda a matéria. Você viu como é que a música chama, atrai coisa boa, né? Ele estava ali tocando, veio o rapazinho também para cantar, fazer essa mistura gostosa. Realmente a música já está até comprovado, né, que traz essa sensação maravilhosa. E cada um gosta do seu estilo e é isso que é importante. A gente está sempre bem com a gente mesmo, claro que com a ajuda da música. Parabéns pela história, né, essa história emocionante do Bruno, que realmente não deve ser fácil você sair de um momento tão crítico na vida, envolvido com as drogas, que tem aquele processo químico do corpo, muitas vezes você quer sair, mas não consegue. E ele encontrou na música essa fuga e essa forma de mudar de vida. Parabéns mesmo. Olha, se você quiser conhecer o trabalho dele, você pode acompanhar no Instagram. O endereço é arroba brunonovais777. Então, três vezes o número 7. Tá bom? Vamos acompanhar o trabalho dele. Música